Olá pessoal, tô de volta aí com o vídeo Eu quero ensinar essa música do Roberto Carlos pra vocês Eu tenho tanto Eu canto ela aqui, entendeu? Em Mi maior Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer como é grande Mas eu não vou cantar ela aqui Eu quero o mais fácil pra vocês É só o maior Ó, dedilhado Ó, dedilhado Ó O baixo do quarto, quarto baixo, ré Aí puxa as cordas E aqui Eu tenho tanto Lá menor Aí vai de Lá menor Pra lhe falar Mas com palavras Sol maior Não sei dizer se menor Como é grande Lá menor O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior O meu amor Nem mais um dia Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma Em lhe falar Mineral Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueças Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do que mim Como é grande O meu amor Por você Aqui Só vai Lá menor B menor E maior Ó Si menor Si menor Somando Nunca se esqueça Lá menor Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do que mim Ó Ó Como é grande Ó Ó o baixo O meu amor Por você De mi De sol Pra sol Lá menor Aqui Que toca a música Ó Sol Sol Si menor Ó 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 Nunca se esqueças Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Si menor Como é grande O meu amor Por você Olha só Se você quiser puxar as cordas aqui Pega aqui Faz exercício Esse exercício aqui Está vendo pessoal? Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande Lá menor O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Explicar Como é grande O meu amor O meu amor É maior Por você Só maior É só essa nota aqui Facíssima Olha o dedo O meu amor E não há nada O meu amor E não há nada O meu amor E não há nada O meu amor Nunca se esqueças, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo, mas como é grande o meu amor, o vosso Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras Não sei dizer sim não, como é grande o meu amor é maior por você Ou assim...